E aí pessoal, tudo bem? Gabriel falando aqui e hoje vim trazer um tutorial muito legal para vocês de como fazer digitalizações pelo seu celular Android. O aplicativo que a gente vai usar vai ser o CanScanner, que na minha opinião é o melhor aplicativo para fazer digitalizações pelo celular. Então, a primeira coisa que vocês vão precisar é baixar o aplicativo. Eu já tenho ele aqui no meu celular, eu só vou executar ele. Eu deixo o link do aplicativo na minha descrição do vídeo. Então, vamos executar ele. Aplicativo muito bom, vocês vão ver. Aqui, para fazer a digitalização, vocês vão precisar só clicar na parte inferior direita aqui, que é esse ícone de câmera. Clicando... Abriu a câmera. Meu documento está aqui embaixo. Um desenho que eu fiz um dia. E tem umas opções muito legais aqui. O enquadramento. Você desativa ou ativa ele. Particularmente, eu gosto de deixar ativado. Opções de flash. Eu uso muito ou sem flash ou com a tocha, que ele deixa o flash ligado sempre. Aqui, você ativa ou desativa o som no sino. Nesse ícone de bolinha aqui, você liga para saber se o celular está reto, se a digitalização vai ficar bem plana. Eu não gosto de usar, ele acaba me atrapalhando. E a digitalização não fica muito boa. E aqui, você especifica se a original está ou vertical a digitalização. Eu sempre deixo alto, que ele resolve tudo sozinho. E pronto. Fazendo isso, só tem essas duas opções aqui na parte inferior direita, que é um retângulo e um retângulo com sobrepostos de outro triângulo. Aqui, nesse triângulo sobrepostos de outro triângulo, ele faz várias digitalizações de uma vez só. E do que só está o triângulo, que está selecionado agora, ele faz uma digitalização. Então, pronto. Vamos digitalizar o documento. Vamos enquadrar ele bem certinho na câmera para facilitar. E selecionar no ícone da câmera. Aqui, é só você selecionar certinho o papel. Na maioria das vezes, ele já pega automático. Mas por estar em uma superfície que é branca e azul, que nem a digitalização, ele acabou perdendo o enquadramento. Ok, eu vou enquadrar aqui o papel certinho. E vou dar um ok. Vamos ver como que fica. Opa, ó. Como que ficou. Ficou muito legal. Essa opção é a Auto. Ele... Ele faz uma edição especial do aplicativo aqui. Na maioria das vezes, fica boa. Mas se você quiser, você pode usar a original. Fica desse jeito. Fica muito boa também. Ou só a com brilho. Que a brilho, na maioria das vezes, eu uso ela. Ele só dá uma claridade na digitalização e fica com a qualidade muito boa. Essa Magic Color, nunca usei. Nessa digitalização, ela ficou até que boa. Só que em outras, ela fica... Na maioria, eu já testei, ela ficou bem ruim. A preto e branco. Vai de você, se precisar usar. E a escala de cinza e preto. Que também, na verdade, é preto e branco. Mas... Com algumas edições. Aqui, dessa vez, eu vou utilizar a Auto. Que eu achei que ela ficou muito boa. E... Vou dar um avançar. Aqui, existem outras opções que eu não... Que eu não vou... Vamos mexer. Vamos mexer. Essa opção é para identificar o texto da página. Por exemplo, se você escaneou a página de um livro. Ou... De uma revista. É... Você ativa o OCR. E ele faz a captura de todo o texto. Ele vai... Digitalizar o... O texto da digitalização. E vai te dar um TXT. De tudo que está escrito ali. Aqui, pena que não tem nenhum texto. Um desenho. Não vou ficar fazendo... Essa função. E aqui são as opções que você... Muda manualmente o brilho. Contraste. E o... O melhoramento da... Da imagem. Eu não vou editar nada. E aqui... Um OK. Ele vai salvar na sua pasta de documentos. Novo documento. Pronto. E ainda por cima, ele salva na nuvem. Muito legal. Você pode... Ver de qualquer lugar. Do computador. De outro dispositivo. E... Isso facilita muito. Olha como que fica. Muito boa. A digitalização. Ele pega os detalhes. Os mínimos detalhes. Voltando aqui. Outras coisas desse... Aplicativo que eu queria falar para vocês. Que são dicas minhas mesmo. Vocês... Se eu não me engano, ele vem com 200 MB para vocês usarem na... Na nuvem. Mas se vocês entrarem aqui em uma opção... Acho que é Cloud Spice. Vamos ver. Aqui você consegue aumentar a sua largura do... O espaço. Vocês conseguem aumentar o espaço do armazenamento. Eu já fiz todas essas opções aqui. Se eu não me engano, acho que eu tenho 2 GB de espaço. Você... Se você indicar um amigo e tal. Se cadastrar nas coisas. Você vai conseguindo aumentar de pouco em pouco o espaço. Eu uso bastante. Consegue fazer tags para documentos. Isso é muito bom para a organização. E quem não é premium... Consegue fazer somente 3 pastas. Isso é lamentável. Mas... Você usando o aplicativo Free... Ele também é muito bom. Não tenho o que reclamar. Atende todas as minhas solicitações. Até para outras pessoas... Podem precisar do premium. Mas para mim... Nunca precisei. Ele é ótimo. E é isso pessoal. Aqui nesse aplicativo... Eu acho que está bem explicadinho. Ó... Se gostou do vídeo... Deixa um like. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo. E valeu pessoal. Até mais. E vai ver... Deixa eu atender. E desüler.